Agora o micro-raptor tornava-se a presa. Ambos podiam voar. Mas não era um voo movido a energia. Ele planava. Uma pesquisa recente revelou como o micro-raptor voava. Ele não tinha músculos para um voo movido a energia. Em vez disso, aproveitava ao máximo suas quatro asas. Mantendo as pernas para trás e para o lado, ele se transformava em um planador incrivelmente eficiente. Ele planava pela floresta numa série de loopings longos. Como possuía penas de voo mais longas em ambos os braços e pernas, o micro-raptor era, com certeza, o melhor planador. Mas sem habilidade para ganhar altura, a única saída era ir para baixo. E uma vez no solo, as longas penas deixavam de ser uma vantagem e viravam fragilidade. O micro-raptor mal conseguia andar, muito menos correr. O sinornitossauros não tinha esse problema. No solo da floresta, a situação mudava. O micro-raptor teve a sorte de escapar. Todas essas descobertas revelam a importância das penas para uma série de dinossauros. Do insulamento à defesa e, por fim, ao voo. E o micro-raptor, além de indicar como o voo se desenvolveu, também mostra que os dinossauros ainda vivem entre nós hoje. Como aves. Versão Brasileira DPN Santos Com certeza. Com certeza. E o micro-raptor morrais douche. Transforma